Na hora de escolher a carne no açougue, você costuma perguntar de onde ela vem? Ou mesmo observar a aparência do produto? Cuidados como esse são importantes para garantir que a carne que você leva para a sua mesa seja de qualidade. Mas esse processo não depende só de você. Nos frigoríficos, esse cuidado deve ser redobrado. Nesta empresa, responsável pela produção, industrialização e distribuição de frangos, toda a legislação vigente é cumprida à risca. É o que afirma o proprietário do local. Há 22 anos, eles trabalham no ramo e hoje distribuem produtos em toda a região. Nós somos acompanhados, orientados e fiscalizados pela DAB. Inclusive, a DAB tem uma classificação muito boa por ter feito um trabalho excelente aqui na Bahia. Hoje a Bahia é uma referência aos frigoríficos. Neste outro frigorífico, especializado em carne bovina e suína, a atenção dada ao processo de produção de carne não é diferente. Por dia, cerca de 280 animais são abatidos e distribuídos no estado. A inspeção no Brasil, ela é uma das melhores do mundo. Já tive a oportunidade de ver outros lugares e a gente tem até regras demais. E as regras são cumpridas, são fiscalizadas. Aqui na Confrigo, a gente vem melhorando, evoluindo. Hoje a gente está... o nosso produto hoje, ele pode ir para qualquer estado do Brasil, porque nós conseguimos o selo do SISB. Então, nós temos hoje equipe de controle de qualidade interna, a inspeção full time, tomando conta de todos os processos, da hora que o boi chega até o final. Tudo começa ainda na chegada do animal. Eles são recebidos em currais e analisados um a um, a fim de identificar algum problema que o impeça de seguir para as próximas etapas. Se isso ocorrer, eles são encaminhados para o sequestro ou, nos casos mais graves, para a graxeira. Esse último transforma os restos do animal em outros materiais, como o óleo. Os animais que lá na linha de frente são detectados com cistercose, se ela tiver uma cistercose leve, eles são descartados, todo o miúdo, toda a miuçália dele, e as carcaças vêm para aqui, para esse tratamento por frio, de 12 a 15 dias. Depois desse tratamento aqui, ela é liberada para o consumo. Os outros animais, como você falou, que vêm com algum tipo de doença, já são descartados? Animal que chega a morrer no caminhão, morre no curral, ou tem qualquer doença inféria contagiosa, como brucelose, tuberculose, são descartados e vão para a graxaria. Mas se estiver tudo certo com os animais, eles passam por uma primeira lavagem. Aqui é retirado o esterco e outras sujeiras antes do abate. Depois, os animais são conduzidos para um processo de atordoamento, com o objetivo de deixá-lo inconsciente até o final da sangria. Os próximos passos são a esfola e remoção do couro e cabeça, e também de vísceras. Feito isso, é hora de resfriar o animal. O animal abatido no dia anterior, ele é colocado na câmara de resfriamento, vai sair no dia seguinte, com a temperatura mínima de 7 graus, né? A máxima de 7 graus, no caso. Essa é a etapa final de todo o processo de abate. Já resfriado, agora o produto aguarda o transporte, que irá levá-lo para o açougue, e assim chegar à mesa do consumidor. Essa etapa final é a expedição. Os animais vêm do abate, livre de contaminação, gastrointestinal, onde se encontra coliforme, salmonela, esses tipos de bactérias que podem ser contaminantes, deteriorantes e prejudiciam a saúde do consumidor. Ele vem aqui para a expedição, onde é pesado, faz separações do corte, e aí parte para o consumidor. Aqui a gente verifica as instalações do caminhão-baú, a higienização, a estrutura do caminhão, se tem a temperatura adequada, e aí parte para o consumidor.